Estamos de volta com o programa da comunidade, gente, presta atenção só nessa homenagem que Sazon vai fazer as nossas eternas guerreiras, nós, mulheres, e vai premiar você com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é super fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto um micro-ondas. E tem mais, todas as semanas do mês, desse mês de março, a gente vai continuar sorteando uma super sexta com itens Agenomoto. Então presta atenção, você faz o prato, faz a comida, capricha, junta a família toda, pega um dos temperos Sazon, um dos sabores de temperos Sazon, faz uma foto bem criativa, todo mundo vestido, arrumadinho e tal, vestido lá de cozinheiro. Manda para o WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Nada de mandar para o WhatsApp do programa, porque não vai participar, só participa quem manda para o WhatsApp Sazon. A gente tem um WhatsApp exclusivo, só para você participar. E aí, todas as semanas, você vem aqui no programa, pega a sua cesta com os 11 sabores do tempero Sazon e outros itens Agenomoto, além de um azeite muito legal para dar aquela temperada na salada, viu? Junto com o tempero de salada Sazon. Então você já sabe, Sazon pode variar, pode repetir. 11 horas e 40 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vamos lá trazer informações sobre essa batalha que está sendo travada pelos estudantes na compra da meia passagem. Quase 40 mil estudantes estão com restrição na compra dessa meia passagem e o resultado disso é muita confusão e filas nos postos do Sinetran. E ontem nós mostramos uma fila enorme, né? E a gente vai trazer agora para você esse destaque aqui na tela. O posto do Sinetran na Avenida Constantinoneri ficou lotado. Aqui a maioria dos estudantes vem comprar créditos para meia passagem estudantil, mas muitos estão voltando para casa sem conseguir. Segundo o Sinetran, o problema é que muitos estudantes vão até os postos de recarga dos cartões sem terem o cadastro aprovado pelas instituições de ensino. E isso deve ser visto pela internet. O site é o www.estudantes.manaus.am.gov.br. Lá os estudantes podem ver a situação do cadastro. Ele só está apto a comprar os créditos se depois de digitar os dados, aparecer na tela a palavra aprovado. Mesmo aqueles que fizeram esse cadastro, eles têm que ter a aprovação da sua matrícula pela escola onde ele está estudando. Sem essa aprovação da escola, também não vai ser possível ele adquirir os créditos. Apesar de o gerente de bilhetagem garantir que o sistema está funcionando normalmente, teve muita gente que reclamou. Muita espera. Quais são as maiores reclamações? O sistema que cai. É agora que voltou. 266 mil estudantes fizeram cadastro, mais 39 mil e 400 ainda aguardam a aprovação das escolas junto ao Sinetran. São cerca de 18%. Só assim poderão comprar os créditos. Nicolas reclama de ter enfrentado uma fila gigantesca porque, segundo ele, não conseguiu acessar o site. Ele é confuso. Ele te joga opções que, às vezes, não procedem com o que você realmente está procurando. Eu queria fazer o cadastro, só que não deu. Eu tive que vir aqui fazer o cadastro aqui e liberar a minha carteirinha aqui. Eu proponho o seguinte, diretor. Não sei se dá tempo, diretor, que vai determinar. Vamos ver o site para ver se a gente consegue acessar esse... Tem os meninos aqui que são estudantes, que devem estar estudando aqui em colégio público. Vamos tentar pegar alguém aqui para a gente poder acessar esse site e ver se a gente tem acesso a essa lista. Porque se o estudante está dizendo que é difícil, que o site é confuso, eu jamais entrei no site. O site tem que ser autoexplicativo. Se eu jamais entrei, alguém aqui estuda em colégio público, né? Eu acho que era importante... Vocês têm estudantes, vocês têm a carteirinha. Ó, tem um monte de menino aqui que tem a carteirinha. Qualquer estudo, o diretor está me dizendo, faculdade, escola particular, curso técnico, segundo grau. Tudo isso tem direito a meia passagem. Então, vamos ver se a gente consegue acessar essas informações. Porque se o site está complicando a vida dos estudantes, tem que achar um lugar que tenha uma pessoa física para poder atender. Quando o atendimento virtual não dá certo, tem que ter alguém para poder fazer esse atendimento a essas pessoas, esses jovens. Os pais, que são responsáveis também. Então, vamos tentar trabalhar isso aí, porque é um absurdo que esses... Os pais, os jovens, fiquem numa fila dessa indigna. É uma fila que é para se acabar, minha gente. E tem mais, tem pai que vai lá fazer a recarga da carteira e está perdendo o trabalho. Não está certo isso, não. Então, se está sendo confuso, se o sistema está caindo, como teve ali, a Mariana Rocha conversou com uma das pessoas que estavam lá na fila e reclamando que o sistema está caindo, se o sistema está caindo, tem que aumentar o número de atendimento, tem que aumentar o número de guichês. Se está fazendo fila, tem que dar um jeito. Não pode manter essa situação como está. Isso é uma falta de respeito com o comprador, com o usuário da meia passagem. 11 horas e 44 minutos. A gente vai mudar de assunto, vamos falar dos transportes alternativos agora. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos quer terminar a licitação de alternativos e executivos até junho, se eu não me engano. É isso? Roda aqui o tempo para mim, para eu ver até quando que eles querem terminar. Se colocar um prazo, é uma história que já se arrasta há muito tempo, até junho, até o meio do ano. E só que aí vai gerar uma série de outras problemáticas e a preocupação dos motoristas, do executivo, das cooperativas é vai diminuir o número de carros? Vai. Vai diminuir o número de carros e principalmente com os assaltos. Nós trouxemos aí essa semana que teve motorista de executivo que foi morto numa tentativa de assalto. E é destaque que a gente coloca agora aqui na tela, essa problemática da SMTU com a licitação e o prazo para se acabar até junho desse ano. 11h45, roda para mim. Os assaltos nos micro-ônibus do transporte alternativo parecem longe de acabar. Nossa equipe foi abordada pelo motorista e o cobrador deste alternativo, minutos depois deles terem sido assaltados na zona leste da capital. Acabaram de assaltar? Agorinha, agorinha. Está com 20 minutos ali na entrada do Armando Mendes. Três moleques. Foi horrível. Entraram armados, atacaram a arma na cara do motorista aí, me emprestaram, pediram dinheiro, renda, assaltaram o pessoal aqui de trás. Complicado, mano, trabalhar. Horrível, horrível. O cara botou arma em cima de mim, falou muito de besteira, só reagiu a me matar, me dar um tiro. Os passageiros lá atrás estão sendo com faca no pescoço dos passageiros. Estou me tremendo aqui, vou até parar de rodar aqui. Não tem segurança, não tem polícia. Está complicado para o nosso tipo de trabalho aqui. É perigoso andar neles, mas em compensação é melhor andar neles do que em ônibus. Como o nome já diz, um transporte alternativo, principalmente nas zonas leste e norte da capital. Porque é mais prático, porque eu venho da fábrica e venho direto pelas principais. É, mas a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos diz que os micro-ônibus alternativos e os executivos estão irregulares. É que há mais de quatro anos a licitação para regularizar o serviço não foi concluída. A SMTU afirmou que o problema está perto de acabar. Só alguns ajustes, eu creio que em poucos meses encerremos a licitação. Aí vem a fase de cadastramento. Após isso, os que tiverem a otorga, eles vão passar por um período de treinamento. Ou seja, vamos trabalhar em cima disso, em cima desse profissional. E após isso, um período de 180 dias para aquisição de novos ônibus. Todos eles voltados para o projeto Acessibilidade 1000, ou seja, ônibus com acessibilidade. Os representantes do transporte alternativo negam que a categoria esteja irregular. Nós não somos irregulares, nós somos regulares. Inclusive, nós estamos no sistema já há 20 anos. E nós temos um contrato que está em vigência. A expectativa é que até o meio do ano a licitação seja concluída. Pelo menos é o que garante a Comissão de Transportes da Câmara de Manaus, que diz estar acompanhando o processo. Tem algumas questões judiciais que estão sendo agora resolvidas. Em conversa com o coronel Aldo, o superintendente da SMTU, ele nos garantiu que iria resolver nesse primeiro semestre toda essa questão da licitação. Quando a licitação for concluída, apenas 320 micro-ônibus vão poder trafegar nas ruas aqui da capital, sendo 200 do transporte alternativo e 120 dos executivos. Serão menos 200 micro-ônibus nas ruas de Manaus. Quem depende desse transporte não gostou da ideia. Eu acho que pode prejudicar, porque assim, como a gente mora num bairro distante, né, e aí vem os ônibus muito lotados, eu acho que é uma opção boa. Eu acho que não afeta em nada, até porque o problema não é a quantidade de ônibus, e sim qualidade. Vamos oferecer mais qualidade no atendimento. Mas quem atua no sistema espera anos pela licitação. Infelizmente, vai impactar para alguns pás de famílias que vão estar desprovidos do processo licitatório. Outro problema do transporte alternativo e executivo é a falta de fiscalização. A SMTU promete intensificar. Vai trazer prejuízo, porque são 200 ônibus a menos trafegando. Então o prejuízo vai acontecer. Vai acontecer no mínimo prejuízo para quem depende disso para viver, para os motoristas, para os cobradores, para quem está usando os ônibus atualmente, esses 200 ônibus. Então vai trazer um certo prejuízo sim. Agora, minha gente, vou falar uma coisa para vocês, hein. Hoje, quatro anos de licitação, quatro anos uma licitação, é muito tempo, viu? Vou falar 500 ônibus, são 2 mil ônibus, não. São 500 ônibus, 500 interessados ou mais, não sei quantos foram os interessados, porque tem que preencher ali os pré-requisitos do edital, quando o edital é liberado. São quatro anos, é muito tempo. É uma morosidade sem fim. Mas parece que agora essa história vai acabar, né? Agora, pelo menos a previsão, é que em junho agora essa história, essa novela chegue ao fim. Parece aquela novela da tarde que vai só sendo renovada durante o passar do tempo. Tem o mesmo nome, mas não é em academia, né? É em outras histórias lá, enfim. E aí a gente está vendo que tomara que esse problema seja resolvido. Agora, a reclamação dos motoristas do transporte alternativo e executivo é a mesma dos motoristas do transporte público convencional. A segurança. A gente não pode ver esses pais de família, que dependem disso para viver, morrerem. E é uma morte atrás da outra. A gente não pode ver essas ações dessa natureza. O que eles preferem agora? Os voadores estão entrando no executivo porque o preço da tarifa, o preço é mais alto. E aí tem mais dinheiro, encaixa no cobrador para poder fazer a renda deles, né? Os assaltantes. Os assaltantes têm que fazer a renda, né? E aí executa motorista da forma como executou essa semana que nós trouxemos o motorista do ônibus executivo e gerou uma polêmica danada. Todo mundo foi para as ruas para fazer a manifestação. É imprescindível que se tenha segurança. E a forma que se tem de trazer essa segurança, uma pelo menos da forma, é fazer um circuito interno integrado com o CIOPES. Vai evitar o assalto? Não, não vai evitar o assalto. Mas pelo menos o CIOPES vai detectar o assalto e vai mandar a viatura correr atrás do ônibus que está sendo submetido àquele roubo. Então isso é imprescindível. Quando o CIOPES foi lançado, várias câmeras foram instaladas nas ruas. E o secretário de Segurança Pública depois veio e trazendo essa ideia de interligar câmeras de mercadinhos que são ali da área externa, câmeras de propriedades particulares que são da área externa, interligar essas câmeras com o CIOPES. E isso tem que ser feito também dentro dos ônibus. Quem tem a obrigação de garantir a segurança dentro dos ônibus é quem está oferecendo o serviço. A segurança pública tem a obrigação de trazer a segurança para todo o estado do Amazonas, para toda a cidade de Manaus, para toda a capital e os municípios do interior também. Mas dentro dos ônibus, quem tem que garantir a segurança é quem está oferecendo o serviço. Então conversa, conversa com a Secretaria de Segurança Pública, conversa com a Secretaria de Inteligência, vê qual é o modo desoperante, ninguém tem a obrigação de saber isso. Vê qual é o modo desoperante, vê como é que faz para poder evitar ou minimizar esse prejuízo. Às vezes nós mesmos ocasionamos essa insegurança para a nossa vida. Então a gente precisa saber como se comportar para evitar ser vítima de um assalto. Então a gente espera que isso seja resolvido, porque não dá para pais de família serem mortos durante o trabalho só porque estão dirigindo um coletivo. Ou executivo, ou alternativo, ou convencional, estão dirigindo e aí vão morrer? Não está certo isso. São 11 horas e 52 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de educação. O Ministério da Educação prorrogou o período de pré-seleção da lista de espera do processo seletivo do FIES. O prazo era para ter acabado no dia 3, mas foi estendido até o dia 17 de março e a mudança foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União. Quem traz as informações para a gente é a Priscila Gama aqui na tela. É isso mesmo, março. É o período de pré-seleção do FIES que seria encerrado na sexta-feira, acabou sendo prorrogado aí para o dia 17 de março e vale lembrar que esses alunos já foram inscritos no site e agora eles devem monitorar e acompanhar aí o resultado. Essa faculdade aqui na Zona Centro-Ossor da Capital disponibilizou 210 vagas distribuídas em 25 cursos. Lembrando, as inscrições já encerraram. Nesse momento, quem já se inscreveu pelo site, o aluno que se inscreveu, ele precisa acompanhar o resultado dessa pré-seleção. E quem vai explicar para a gente melhor sobre o assunto é a Thais Horta, analista financeiro aqui dessa universidade. Thais, bom dia para você. Explica melhor sobre esse período de pré-seleção aí do FIES. Olá, bom dia. Esse período, né, que seria encerrado na sexta-feira, a partir de agora os alunos fizeram a inscrição, que já fizeram, está sendo chamada pela lista de espera, certo? Então, assim, eles têm, a partir da data de seleção, eles têm cinco dias para se inscrever e dez dias para comparecer em instituição para comprovar as informações apontadas durante a inscrição. Agora, lembrando, né, além desse período de pré-seleção, que também é burocrático, o aluno pré-selecionado, ele não é contemplado de primeira, não. É só uma primeira etapa aqui na universidade com toda a documentação. Isso mesmo. Então, assim, é a primeira etapa. Ele vai comprovar o que ele informou no site do FIES, que é o sistema informatizado. Então, ele vai apresentar toda a documentação de renda, de residência, comprovante de identificação, para aí sim a faculdade aprovar as informações e ele ir ao banco para fazer a segunda etapa e aí sim a finalização da aprovação dele. Quem é que dá esse resultado? Que ele vai ser contemplado ou não? Pronto, é o banco. Então, ele vai na agência que ele selecionou, ele seleciona o banco e a agência, então lá eles vão informar se ele foi contemplado ou não. Olha, Thais, agora, além desse período de pré-seleção, né, dos alunos que querem aí fazer parte desse financiamento e ingressar no ensino superior, vocês estão também em um processo de aditamento, né, que é aquele processo dos alunos que já foram contemplados com o financiamento e precisam também trazer toda a documentação, renovar aí o contrato, é mais ou menos isso? Pronto, o aditamento é justamente o aditamento de renovação semestral para os alunos contemplados até o segundo semestre de 2016. Esses alunos, na verdade, eles vão aguardar a faculdade de plantar as informações no sistema e vão confirmar se as informações estão corretas. Daí, eles compareceram à faculdade para validação e finalização do processo de renovação semestral. E esse prazo vai até 30 de abril. Então, os alunos vão estar recebendo os informativos para confirmarem o aditamento, para confirmarem a renovação de 2017. Quem não cumprir o prazo, corre o risco, então, de perder o financiamento? Corre o risco, sim. Então, assim, se ele perder o prazo, que é 30 de abril, ele pode deixar de ter o financiamento nesse semestre ou encerrar de vez o financiamento dele. Tá certo, muito obrigada, Thaís Horta, analista financeira aqui dessa Universidade da Zona Centro-Ossia da Capital. Vocês viram. Tem que ficar atento aí ao prazo. Você que é aluno, já foi contemplado com o financiamento do FIES, fique atento ao prazo se você ainda não fez o aditamento. Termina aí no dia 30 de abril. Agora, aqueles que se inscreveram no site e estão aguardando a divulgação da pré-seleção, continue acompanhando. O site é fieseleção.mec.gov.br. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Pessoal, fica atento aí pra não perder prazo, porque perder o prazo é a mesma coisa que perder a oportunidade de usufruir desse benefício, que é o FIES. Então, fiquem ligados aos prazos, coloca alarme na agenda, faz alguma coisa, mas não pode perder o prazo. São 11 horas e 57 minutos. A gente vai trazer depois no intervalo, destaque de polícia. Um policial militar reformado foi morto numa tentativa de assalto. Eu trouxe no início do programa a informação de que quem cai aí na rua é o policial, mas não é. Quem cai na rua ali, de branco, ó, você vê o policial, sai correndo, é o assaltante. É o assaltante que acaba caindo ali, olha, alvejado. Você já vê ali o policial dentro da casa com a filha, já deve ter sido alvejado nessa hora. E o policial, e o bandido cai lá na frente, também alvejado e morreu na hora. 11 horas e 57 minutos é destaque de polícia que a gente traz já, já.